E aí, veio oficialmente agora? Quatro cancelamentos de Uber, mas chegamos. Cara, a galera, acho que é fácil, né? Dá mais ou menos lá de onde você mora pra cá de Uber, dá uma hora. Eu fiquei quase 40 minutos cancelando. E você lá na frente esperando. Eu tava lá sentado, esperando. E daí o pessoal... E aí você fala, chegou? Chegou não, então passou direto e não viu. Mas não tinha chegado, na verdade. E teve uma menina que pegou e mandou mensagem e falou, ó, aonde que é? Aí eu expliquei pra ela, falou, mas não treinei nesse aí. Aí eu expliquei, ela falou, ah, mas é muito longe. Eu falei, muito longe, mas peraí, você que escolheu o seu Uber? Bem que eu imaginei. Só que o último que foi, a sorte que ele morava na minha rua. Aí ele falou, eu te conheço, cara. Ele já chegou, eu fui entrando e ele, pô, então bolado, vamos conhecer. E a Grace veio junto, falou que ia vir. Vai treinar hoje? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar com ele. Vamos bater um papo. Vou liberar ali pra você treinar, depois eu quero conversar com você também. Porque o que eu tenho pra falar hoje, eu acho que vocês têm que decidir juntos. Tá, eu quero conversar com eles, a gente bater um papo aqui com o pessoal, que o pessoal tá pedindo. A gente foi, quando? Sexta-feira, lá. Sexta-feira. Foi de sexta, cara, de sexta pra cá, cara. O que me mandaram de mensagem? Mandaram? Caramba, mano. Foi muita também, mandaram pra ela também, mandaram pra mim. Vamos lá, que eu vou te liberar pra você treinar. Pantera. Falar pra galera primeiro aqui do canal, o pessoal perguntou o seu nome. O nome do Pantera é Rodrigo, galera. Rodrigo. Mas eu acho que ninguém te chama mais de Rodrigo. Caramba, ninguém mesmo. É igual minha filha. Minha filha me chama de Betão. Conheceu pelo dono. Vamos rodar aqui com a academia aqui pra te mostrar. Pra você contar um pouco da história pra galera. Você, quando a gente conversou lá, você falou que você já veio aqui na academia, né? O dia que o teu guru veio gravar o podcast. Você chegou a treinar aqui? Treinei, fiz um treino de costas. Você treinou? Costas, sim. Treinou sozinho ou treinou com alguém? Não, eu treinei só. Você viu a diversidade de máquinas que tem aqui? Ah, tá louco, não, mas. Nem, não sei, nem, nunca nem vi, na verdade, uma máquina que tem aqui. Então, só cheguei aqui na de costas e nem passei pra lá. Só fiz corta só. Hoje, pra você ter uma ideia do Pantera aqui, A gente, nessa unidade específica que é a matriz da Ironberg, Além de a gente ter todos os grandes atletas do Brasil, A gente tem atletas de fora que estão querendo vir pra cá. A gente tá em negociação com três atletas nível Olimpia Que estão querendo vir fazer preparação de Ohio, Até do próprio Olimpia, que já estão classificados, Vim pra cá pra fazer a preparação. Então, assim, não é só o trabalho que a gente faz por trás com os atletas. É a estrutura que a gente tem pra atender. É um todo, né? É um treinador, é coach. Coach, você já tem o Diogo, que você já tá com o cara que é referência, né? Só pra mostrar pra galera, a gente falou no outro vídeo, O Diogo Montenegro, além de ser top 3, Ele foi o cara que colocou o Edivan Palmeira, Estreou no Olimpia top 5, né? De todo lado, né, com o cara. Então, você imagina, né? Imagina a potência dele. De coach, você já tá bem servido. Além de coach, cara, eu considero o Diogo como um pai, cara. Não vou te mentir, considero o Diogo como um pai. Porque ele, ele, ele mesmo, ele acompanhou a minha trajetória de um ano atrás até hoje. Ele, 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 ele conhece o baixo da minha história. É. Sem ele me conhecer, de repente. E pra eu te chamar aqui hoje, eu não fui à toa, claro, que foi um pedido do Toguro especial. O Toguro, né, só dos, nem vou falar dos midiáticos, né, de vários que ele ajudou a revelar ou fez parte de alguma forma, Mas de atletas, né, a gente tem a Lorena do Sul, que virou pro, né, se não me engano, ela virou pro. Tá em busca da vaga pro Límpia. O Gnomo, que agora acho que vai competir em Ohio, buscando pro. E tem o Ramon, que assim, já era o Ramon, já era o atleta, já tinha alguém que revelou ele lá atrás como atleta, Mas que pegou e lançou ele pro Brasil inteiro, né. Exato. E foi um pedido dele, você vê que, eu nunca tinha ido na Mansão Maromba, eu fui porque ele falou, preciso conversar com você. E ele fez esse pedido, ele falou, preciso do, você deu uma força, né, no, da mesma forma que você trabalha com todos os atletas na Ironberg, Ele pediu isso, né, daí a gente marcou, lançamos aquele vídeo. Muita gente me mandou mensagem, eu tinha já, galera, assim, eu tava conversando com o Jorlan, A gente tinha a ideia de fazer já alguma coisa nesse sentido, a nível de Brasil, pra gente lançar uma pessoa nova, né. E daí agora apareceu você, todo mundo pedindo, só que, o que que você tem que entender? Vamos mais pra cá, vamos lá pra você conhecer tudo a história do Jorlan. Jorlan, você tem uma genética aí, fora de série, mas nas suas preparações, o Jorlan coloca cardio só em finalização, ou coloca cardio... Ele bota 20 minutos todos os dias. Vamos por aqui, ó, todo dia? Todo dia. Ó, dá uma olhada aqui pra você ter ideia. Ó, filma ali, ó, Lucas, ó. A gente tem, aqui, a gente tem 7 escadas. A gente já comprou mais 4. Vai ter 11. Você fala 11 escadas, cara, tá sempre cheio. Ontem, ontem era uma hora da manhã, tava todas lotadas. A gente comprou mais 4. Então, assim, pra você entender, não é só a variedade de máquinas, não é só os treinadores. A gente tem, é completo em tempo, né, Vitor? A sala de pose, isso é importantíssimo. A gente tem aqui, né. É uma estrutura bem, é, bem fora. Vamos, vamos lá pra ficar mais tranquilo. Ó, cadeira extensora. Hoje a gente tá com 7. Ainda tem mais 4 que tão vindo. Nós vamos ter 11 cadeira extensora. Ah, você fala, qual que é a diferença de cadeira extensora? Cada uma é de um ângulo diferente. Tá legal. A Airpress tem 8, compra mais um. Um diferente do outro, entendeu? Então, assim, se você pensar, uma pessoa que tá buscando o topo, que é o seu caso, que você quer se tornar um atleta pro, a estrutura tem, né? Com certeza. A estrutura nós temos. Vamos sentar ali no escritório, ali, que daí a gente bate um papo. Conversa ali, ó. Aqui, ó. Entra aqui, ó. Fernando, tudo bem? Tudo certo? Prazer, região. Boa ano, fera. Fernando, é o que cuida da papelada aqui, ó. Você tá ali, ó. Ó, pera. Sua esposa, será que tá treinando? Ah, com certeza ela não. Ela tava nervosa, ela tava com... Falou, tava com frio na barriga. Ela tava com frio na barriga? Falou, falei, relaxa, a frio tá certo. E você sabe que isso, você falou da sua esposa agora, que ela tá com frio na barriga? Isso foi uma coisa que pra te chamar pra você vir aqui, que pra mim é determinante, assim, não pra sua carreira em si, não, que vai mudar, mas pra mim é determinante. Porque, assim, um atleta, quando ele tem uma esposa, uma namorada, uma família, ele fica mais focado. Exatamente. Por exemplo, o Ramon. O Ramon tem muita gente que fala, ah, o Toguro, o Betão ajudou, outras pessoas, né, muitas pessoas ajudaram o Ramon desde lá atrás, as empresas, né. Ele ajudou demais, né, porque toda empresa que o Ramon vai hoje, ela muda de cenário. Muda, muda. Muda, muda. A empresa, ela é conhecida mundialmente. Um patrocinador que leva o Ramon, a empresa, às vezes, é conhecida no Brasil, fica conhecida mundialmente hoje. Entendeu? Então, assim, teve muitas pessoas que ajudaram, mas eu acho que, assim, eu como acompanhei o dia a dia dele durante esses anos, eu vejo que quem fez a diferença na vida dele foi a esposa. Porque, assim, aqui a esposa não aparece, eu, apareci, o Toguro, os outros, as pessoas que ajudaram, foram muitas pessoas, não vou ficar citando o nome aqui, senão daqui a pouco eu vou ter que falar, pô, o vizinho que fez uma marmita pra ele, então eu não vou ficar citando o nome, mas muitas pessoas ajudaram na carreira dele, que foram o Tropolinho, eu fui o Tropolinho, o Toguro foi o principal Tropolinho, outros, né, que ajudaram, o primeiro, o coach dele, que eu acho que quem encontrou ele agora não lembro o nome, Giovanni Sampaio. Giovanni, né. Márcio Garcia, depois Giovanni Sampaio. Márcio Garcia, né, um era do Sul, né, acho que era do Sul, que foi um coach. Então, gente, se a gente for citar o nome aqui, mas o que eu vejo, o que eu vejo, quem é o principal pilar hoje na carreira do Ramon é a esposa. É a esposa, sim. Porque é o que tá no dia a dia com ele. Eu, às vezes ele me liga, pede alguma coisa, mas quem tá no dia a dia aqui, quem tá nos melhores momentos, nos piores momentos, é a esposa, é a família. Hoje ele tem uma família, tem um filho, tem uma menininha que tá vindo, né. Então, quantas vezes eu já chorei do lado dela, dizendo, não, eu vou seguir, não, eu vou desistir. E ela não deixava. Umas duas, três vezes eu já chorei assim, chorava mesmo, de como nenhum neném, cara, e ela não deixou eu desistir por isso, há um ano atrás. Então, você tá entendendo, não é o Betão, não é o Toguro, não é outras pessoas que vão aparecer. Eu dei o exemplo do Ramon, pra você entender, e o que eu vi, duas coisas que eu vi parecida com você ligando o Ramon. Primeiro, a esposa que tá lá, que é o que você falou agora, que é o que as pessoas não conhecem, mas a Vite faz esse papel, é que ela não mostra, não faz as coisas, mas eu sei o dia a dia, que ela resolve as coisas, que ela apoia, que ela incentiva, entendeu. E passou aquela fase, né, de namorada, né, por exemplo, no caso do Ramon, era namorada, tal, tal, tal. A Vite, ela abriu mão da carreira dela, ela era uma... Pô, hoje, a gente tem tiktokers aqui, cara, que vêm de carro importado, moram em casa de luxo. E ela abriu mão da carreira dela, como tiktokers, como influência, pra apoiar o Ramon. Só que as pessoas não mostram isso, mostram só agora, porque o Ramon tá em alta. Mas quando ela abriu mão disso tudo, pra apoiar ele, não era o Ramon que era hoje ainda, ele já era o Ramon atleta, mas não tava lá nesse pico, entendeu. Isso foi lá atrás. Então, e eu vejo isso parecido com você, que você tem uma companheira que tá lá com você, que te apoia, que você acabou de dar exemplo aqui. Isso, pra mim, tem muito valor. Todo mundo que vem trabalhar comigo, eu apoio isso, entendeu. Porque eu sei que você vai ter altos e baixos, altos e baixos. Isso é carreira de atleta, de artista, é assim. E uma outra coisa que eu percebi, ô Pantera, que eu vi muito parecido com o Ramon, que você tem um olhar sincero, isso eu observo muito nas pessoas, que é mais singelo, assim, que o Ramon tem. O Ramon hoje é o topo, hoje é o maior atleta da América Latina, o Ramon. Só que quando eu fui lá, é bem parecido, né. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele morava, até o teu grupo mostrando o vídeo, num quarto, na casa da Mansão Maroma, num colchão. E hoje ele mora numa cobertura, ele tem o mesmo olhar, sabe. Não muda nada. É, eu vi, assim, vocês têm histórias parecidas, entendeu. Eu vi esse olhar singelo nos seus olhos. Eu acho que, assim, pra você estar sentado aqui comigo hoje, não é só o público que pediu uma oportunidade, você pediu pra mim, o Toguro pediu, mas eu conversei com várias pessoas. A gente vai sentar agora com os profissionais técnicos mesmo, pra eles fazerem uma avaliação, mas eu já tenho feedback. Eu já tenho outras pessoas que vieram falar do futuro que você pode ter, que o seu futuro não vai depender do Betão, não vai depender do Toguro, não vai depender das empresas que vão te patrocinar ou que te patrocínio. O seu futuro depende de você. Você vai ser aquilo que você quer. Vai depender de você. E, assim, o que você tem que falar pra mim, porque quem vai decidir isso aqui, quem vai decidir o seu futuro, é o que eu te falei, eu vou ser só um trampolim, se caso a gente for trabalhar juntos. Mas quem vai decidir vai ser o público. Então nós vamos jogar isso pro público. Porque, da mesma forma que nas minhas academias, quem manda são os alunos. Porque se eu gosto de fazer um negócio e eu colocar aí os alunos não gostarem, cara, eles que pagam. Eles que pagam a mensalidade, que pagam o salário do Fernando, que pagam o salário dos professores. Então eu falo que quem manda nas minhas academias são os alunos. Por isso que eu estou em constante evolução, constante evolução e não vou parar. E aqui no canal a mesma coisa. A gente pensava em fazer isso, com trazer, fazer uma seleção no Brasil inteiro, agora surgiu você. Surgiu você, sem pretensão nenhuma, o Toguro me ligou, eu fui lá, ele me apresentou, o pessoal começou a falar, eu vou jogar pro público. O público decidir se você merece uma chance. Outra coisa, se o público achar que você merece uma chance, você vai vir pra cá, não dá pra gente trabalhar dessa forma. Imagina você, uma hora pra vir, uma hora pra voltar, todo dia. Você está disposto a mudar de vida? Se o público falar aqui, a gente vai soltar esse vídeo quando, Lucas? Hoje? Hoje, hein. Vai soltar hoje, hein? Vai soltar hoje. Se o público falar, meu, o Pantera merece essa chance, porque não é só hype. Pode, tem caras estouradas aqui, que são aqui, não, não é. Se o público decidir se você tem uma chance, você não vai estar assinando um compromisso comigo. Com a Iron Bank. Você vai estar assinando um compromisso com o público, com o Brasil. Entendeu? Você vai ter que pegar, falar, ó, você está morando lá, né? Quanto tempo você está morando lá naquela casa? Sete meses, né? Você está disposto amanhã a mudar aqui pra São Caetano? Até hoje à noite, hein? Até hoje à noite. Hoje à noite. Olha o compromisso. Você está assinando o compromisso com o Brasil. Entendeu? Eu estou disposto, cara. Eu recebo por dia, pra você ter ideia, o Pantera, por dia, em média de 20 a 30 pedidos. Hoje aqui, eu cheguei aqui, hoje duas pessoas vieram conversar comigo. Eu falei, ó, eu estava em reunião, vim correndo, eu tenho uma gravação com o Pantera, a gente pode conversar depois. Pra você ter uma ideia, o Pantera, hoje, a gente está recebendo mensagens de atletas de fora, né? Como eu falei ali, de fora que querem vir pra cá. Não só por causa do Daironberg, da estrutura, do que a gente está fazendo, mas o Brasil é a bola da vez hoje. Entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu te falei, você tem certeza que você quer isso? Absoluto. Você vai entrar de cabeça? Você vai fazer o que tem que ser feito? Eu já venho há seis anos fazendo o que eu tenho que fazer. Então, não é daqui pra frente que não vai mudar nada. Só triplicar o trabalho. Então, eu estou disposto a trabalhar duro pra chegar onde eu quero. Então, com a ajuda do público. Se o público decidir, você vai estar sendo compromisso com o público. Amanhã, você não vai chegar lá, Betão, eu não quero mais. É o público. Quem está te colocando aqui não é o Betão, não é o Toguro, que vai te colocar nesse time aqui que a gente está construindo. O pessoal até brincou, eu gostei de falar, eu gosto de falar isso. Você é da Adapto Gen, o Jorlê é da Max, o Breno é da Grof, a gente tem o Bruno Santos, que é da Integral. Falou, a gente tem os times. E a Ironberg está virando a seleção brasileira. Eu gostei, pessoal. Não fui, eu criei, foi o público que falou isso. Então, e é legal isso. É legal porque, talvez a gente não seja a seleção, mas a gente vai virar. Entendeu? Na hora que ele desligar, eu vou te falar dois atletas nível Olimpia, top 10 do Olimpia, que querem vir fazer a preparação aqui. E me mandaram mensagem, cara. Eu vou falar não? Pô, eu vou falar não? O intercâmbio, você imagina, o intercâmbio, você treinando com um atleta Olimpia e quer vir preparar aqui. Você entendeu? Imagina o tanto que você vai ganhar para a sua carreira com isso. Você está preparado para isso? Você tem certeza? Eu estou preparadíssimo. É como eu disse, eu já venho fazendo trampo há muito tempo, não é daqui para frente que vai mudar nada, não. Então, eu estou disposto. Tá, então fala assim, não fala comigo, cara, que eu te falei, eu só vou ser um trampolim como o teu guru foi e vamos continuar com o teu guru, porque ele me apresentou você. Se caso, manda mensagem para o público e fala para o público, o público vai decidir por que você merece uma chance de entrar no time da Ehrenberg. Fala tudo, fala da sua vida, como você começou, mas o porquê que você acha que você merece fazer parte desse time. Então, rapaziada, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que no último vídeo lá, no vídeo meu, que foi postado aí no canal, vocês comentaram bastante, eu nunca imaginava que eu ia ler tanto de comentários sobre mim, acredita, cara? o pessoal tacou o dedo comentando, mas, como a maioria de vocês não conhece a minha história, eu vim da Bahia, quando eu saí de casa, eu saí com 180 reais, que era os 180 reais da passagem, e dois litros de água que eu saí de casa, aí eu saí de casa com esse dinheiro. Foi a passagem e a água, eu saí com a cara e a coragem querendo um buscar o meu sonho, então, não era coisa pouca que ia me me abalar, então, eu vim, morei dois meses assim, dormindo numa cama sem colchão, sem nada, então, fiquei dois meses parado, sem trabalhar, meu amigo que estava me ajudando no tudo, e daí eu comecei a trabalhar, o povo perguntava para mim, como é que você consegue conciliar o seu trabalho com o seu treino, cara, aí eu, cara, é porque é um sonho que eu tenho, então, eu não vejo obstáculo nisso, então, eu tenho que correr atrás do meu sonho, cara, e já passei muita dificuldade mesmo, antes de eu conhecer a Grecia, eu comia arroz puro, comia arroz puro mesmo, quando não tinha ovo, frango, tinha que ter o arroz ali, eu conseguia ter o arroz para eu comer, mas eu não parava de fazer minha dieta, não parava de treinar, às vezes, eu não tinha dinheiro para pagar a academia, eu ficava um dia em casa, treinando em casa, mas eu não desistia de treinar em casa, cara, daí eu conheci a Grecia, e daí que ela foi me ajudando mais, ela já foi chegando já gastando o dinheiro que ela tinha comigo, que eu tinha machucado, meu peito, aí eu fiquei dois meses parado, sem treinar, perdi 11 quilos e aí quase que eu entro em depressão por causa disso, mas não mudei, ela escondida de mim, a gente, como ela já sabia qual era meu sonho, que era competir e tal, quando eu tinha cinco ovos em casa, ela comia o arroz puro e deixava o ovo para eu comer, desculpa, galera, porque quando eu lembro disso eu não consigo mais é tipo isso, aí a gente vem levando, a gente vem levando e tal, surgiu a oportunidade do Toguro me chamar, surgiu a oportunidade não, o cara, o dono das máquinas do Toguro lá, me chamou para eu vir na mansão trazer os aparelhos com ele, aí ele pediu para eu pegar uma bolsa com os panos também, com as roupas suas e vamos lá para a mansão que eu vou te levar lá. Daí surgiu essa oportunidade, eu falei para ela, eu vou e se caso o Toguro der certo lá com o Toguro, a nossa vida pode mudar, então eu vou, posso voltar amanhã ou posso voltar mês que vem, foi assim que eu falei para ela e ela falou então vai, daí eu saí do trampo, não saí do trampo, eu vim, daí o Toguro falou, logo cheguei lá, o Toguro falou, quem é tu cara, de onde você veio? aí eu falei, eu vim com ele aí, aí ele falou, você não vai voltar mais não, daí os caras resolveu tudo, larguei meu trampo, a minha esposa, que é a Glícia, ficou um mês e meio sozinha em casa, ela falou que estava passando dificuldade, porque eu não tinha dinheiro, estava na mansão, não tinha como mandar dinheiro para ela, eu tinha saído do trampo, ela também estava passando, uma dificuldadezinha, não vou falar, passando fome, que o pessoal estava ajudando ela também, isso que ela me falou depois, mas eu nem sabia disso, mas daí eu peguei, deu tudo certo, eu chamei ela para vir, se as coisas der certo aqui, eu vou arrumar o dinheiro aqui, eu vou alugar uma casa, e você vem, só que antes disso, ela veio para o meu campeonato, o primeiro campeonato que eu tive, que eu vim, ela pegou e veio, me ajudou nas câmeras, me engravou, e depois voltou de novo, aí eu fiquei cá, ela ficou lá de novo, eu vou resolver as coisas aqui, para alugar uma casa, para a gente estar morando aqui, aí eu consegui alugar a casa, tinha mil reais, que eu nem falei no primeiro vídeo, tinha mil reais, aluguei a casa, comprei a cama, e, e, aluguei a casa, comprei a cama, aluguei a casa, e ela veio. Como que você fazia, porque você estava com o Diogo, ele passava a dieta para você, porque às vezes tinha dificuldade, como que você fazia para seguir, ou ele adaptava, para você? não, foi tipo assim, eu falei, eu mandei mensagem para ele, ele passou uma dieta para mim primeiro, aí eu falei para o Diogo, Diogo, tem como você, é porque eu não tenho muitas condições, de fazer essa dieta, aí ele pegou e falou, vou fazer o mínimo, não sei, aí ele passou, passou só a dieta básica mesmo, era arroz, ovo, whey, arroz, ovo, whey, frango, e farinha de arroz, aí a gente conseguiu fazer, uma boa finalização, com esses ingredientes. Pantera, está explicado, para mim, para mim você não precisa, falar mais, Pessoal, está com vocês, a decisão, eu falei que ia trazer, tem muita gente, pô, muitas pessoas falaram que era oportunidade, com o Pantera, acabaram não dando, eu me comprometi com você, na sexta-feira passada, falei, nós vamos gravar, hoje, eu tinha um compromisso agora, vim para cá, porque a gente se comprometeu, então, estou honrando, com a minha palavra aqui, eu, eu assim, galera, não sei vocês, mas eu, para mim, já me convenceu, mas vocês vão decidir, eu vou sentar agora com vocês, vou pegar os especialistas agora, vamos fazer uma avaliação com você, e, deixa os comentários, galera, se o Pantera, merece, fazer parte, do esquadrão Ironberg, a seleção brasileira, vocês vão deixar o comentário aqui, e vocês vão decidir o futuro, do Pantera, tchau, e também sejam. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri